Boa noite! Nesse sábado de feriadão, vamos dar sequência à nossa maratona de lives. Já tivemos a super live ontem com os quatro participantes. Tá no YouTube, no canal do Mário Jorge. Depois vou botar no meu canal também, tá gente? Gente, que eu sei que já tem os meus seguidores aqui que esperam para assistir as lives lá no YouTube. Papo, eu e o Mário Jorge falando da física quântica e consciência, que é um tema que interessa muita gente. Mário Jorge chegando. Ô, Mário Jorge! Boa noite! Oi, Liane! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bom! Como é que você está? Passando aí esse feriado tranquilo? Tranquilo. Vindo da maratona da manhã. Isso! Mário Jorge, mas amanhã você está de folga. Amanhã eu vou ficar só olhando. É, amanhã às sete da noite ainda tem a outra live minha e do Henrique. Falando do HQI, da física quântica e da informação. E o Mário Jorge hoje... Corrigindo, eu à tarde tenho uma com a Rebeca, às três da tarde. Então, também tenho uma amanhã. Ah, você ainda tem? Então, legal! Que bom! Então, você ainda tem mais uma. Nossa, então foi maratona mesmo. Em sexta, à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Foi. Essa última era para ter sido domingo passado, mas ela teve um problema familiar lá e acabamos transferindo para esse domingo também. Mas é bom que ficou movimentado. As pessoas vão ter com o que se distrair no feriado. Vamos, vamos. Legal, é isso mesmo. Mário Jorge, a Cileia aí. Boa noite. Boa noite, pessoal chegando. Tem gente que já é aluno, tem gente que já é seguidor, tem gente que está chegando agora. Então, vamos nos apresentar rapidamente para quem é novato. Mário Jorge, vou te convidar para você começar a sua apresentação. Depois eu falo de mim. Legal. Meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos. Estou sempre aqui falando com as consciências. No meu canal, trazendo informações que possam sempre ser úteis, referentes à expansão de consciência, à iluminação, à evolução. E sempre trazendo ideias da minha própria experiência, em conjunto com o material do Tom Campbell, que eu faço a divulgação em língua portuguesa. Fiz a tradução da trilogia, minha grande teoria de tudo. Ele é um físico especialista em consciência. Eu sou engenheiro, pós-graduado de economia e há 10 anos buscador. Fiz PNL também. Fiz muita busca pessoal, muito estudo. E buscando crescer, evoluir e aprender a limpar um pouco da ignorância, na medida do possível, abrir espaço para entrar em coisas úteis e proveitosas que nos levem no caminho da felicidade. E a gente busca trazer e ajudar isso, trazendo... Porque minha grande teoria de tudo é especialmente sobre o jogo que a gente joga, como a gente vai conversar aqui em alguma das coisas. Essa vida é como se fosse um jogo, é como se fosse uma realidade virtual, um jogo virtual. E qualquer que seja o tipo de jogo que você nomeie, nós estamos jogando o jogo da vida. E compreender o funcionamento de tudo isso nos facilita, nos causa menos dor, nos livra de sofrimentos, ameniza sofrimentos, se possível elimina e nos leva na direção da felicidade. E esse é o objetivo, não é nenhum outro. Então, é expandir esse conhecimento libertador, que é muito do que você também faz através do seu canal, com a física quântica e com a espiritualidade. Aqui a gente faz com a metáfora da física digital, da consciência como base, a realidade como virtual, e nós como personagens cocriando aqui nessa grande realidade virtual, ou como chamavam os antigos, Maya, ilusão, o nome pouco importa, o que importa é o mecanismo e a compreensão. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aí, Mário Jorge, muito bom. Então, eu segui a carreira tradicional na universidade, na minha formação, fiz de graduação, especialização, mestrado, na física quântica. E depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a praticar o budismo, praticar a meditação. E não pude deixar de perceber a grande convergência que existe, realmente, como o Capra já tinha falado lá na década de 80, a convergência entre a física quântica e as filosofias orientais. Eu tive uma vivência disso muito forte, quando eu comecei a praticar o budismo, e percebi o quanto a física quântica é maravilhosa, é uma visão de mundo libertadora, que, inclusive, é parte importante do trabalho do Tom Campbell, né? Então, o quanto ela realmente traz essa base, esse novo paradigma, para que a gente possa compreender o universo, o nosso papel dentro dele, a nossa relação com os outros seres, de uma forma muito mais ampla e completa, de modo que nós tenhamos uma vida muito melhor, como o Mário Jorge falou, nesse ponto, né? Tudo segue para essa mesma direção, que é uma vida com mais felicidade, com menos sofrimento, com mais realização. E a espiritualidade, ela acaba surgindo de modo totalmente natural dentro da física quântica, porque não é uma espiritualidade vinculada a nenhuma prática religiosa. Eu geralmente falo do budismo porque é a prática que eu tenho mais conexão, mas eu dou palestra em casas espíritas, já dei curso na sociedade teosófica, porque a física quântica, ela vai trazer a espiritualidade de um modo profundo, de um modo essencial, que é a nossa busca por autoconhecimento, por compreender melhor o universo, compreender o nosso papel dentro dele. E para isso, não precisa nem acreditar em Deus, né? Porque tem muita gente que tem uma prática religiosa, mas na verdade tem uma cabeça fechada. e acaba que essa prática, ao invés de levar à libertação, leva a uma mente ainda mais estreita. Então, esse não é o objetivo da prática espiritual. O objetivo da prática espiritual é a liberação do próprio ego. É o que o Tom vai chamar de avatar, é perceber que nós não somos isso, nós somos algo muito mais novo. E todo o sofrimento acaba surgindo dessa identificação desenfreada que nós temos, né? Com a identidade, com o avatar, com esse personagem que nós criamos. Então, esse é o verdadeiro caminho espiritual. Se nós estamos seguindo uma prática, mas ela não está nos transformando num ser humano melhor, então, não está dando muito certo, né? Isso é uma coisa curiosa que você está falando, né? E uma coisa acaba levando a outra. Eu venho de uma família de base cristã, né? Eu fui coroinha durante muitos anos, inclusive, adorava. O padre da paróquia era um cara muito simpático, bacana, positivo. E eu adorava ajudar lá e tudo bem. Então, de família, sempre tive essa origem aí. Mas, assim, eu comecei a estudar, né? Você começa a aprender. E aí, eu cheguei na física, no colegial. Antigamente, chamava assim. E eu me apaixonei, né? Porque a física... Eu gostava de biologia, gostava de matemática também, mas a física é uma coisa impressionante, né? Você começa a ver, é entender o porquê que as coisas funcionam como funcionam e você consegue calcular coisas e prever, explicar. É mágico, né? Assim, pelo menos pra mim, era mágico. E aquilo... Eu me apaixonei, né? E desde então, eu sou um admirador, um estudioso, eu sigo física no geral. Mas, hoje em dia, muito mais com o propósito de... Ninguém precisa ser físico pra desenvolver isso. Tanto é que nós estamos aqui, justamente, tratando de ajudar as pessoas com esses conceitos. Você não precisa se formar numa universidade, num curso formal pra entender os impactos disso pra nossa vida diária. Isso é o nosso papel aqui. Mas é uma coisa que me levou a me distanciar um pouco, né? Porque você via que, assim, com a sua... Eu acho muito mágico, né? Mesmo, você ter condições de compreender algumas coisas, alguns mecanismos do jogo, das regras do jogo e poder fazer previsões e dar explicações. Você olha e sabe o que está acontecendo. Se alguém te pergunta, você consegue explicar. Por que o planeta é redondo, né? Por que o planeta é esférico? Por que ele dá voltas ao Sol numa órbita quase esférica? e que é uma elipse suave e que o Sol também é esférico, né? A grosso modo, nada é perfeito, né? Digo esférico no geral, mas existem coisas que são... É realmente mágico, né? Você conseguir prever a órbita, a distância, o tempo que vai levar, em função da velocidade. E olha que estamos falando só da parte newtoniana ainda, do paradigma newtoniano, como você costuma falar. É muito legal também você entender o que são esses paradigmas e tudo mais. E você começa a ter todas essas coisas e eu fui me afastando, né? Um pouco dessa questão, porque você começa a ver que aquilo de... Olha, você tem que acreditar nisso porque eu estou dizendo que é assim, está escrito aqui, né? E isso... Você começa a deixar de fazer sentido para você e aí você faz um caminho enorme, né? Tem uma vida, tem uma experiência, tem um sofrimento, tem uma evolução e começa a pesquisar e descobrir de formas racionais, como a física quântica, a física digital, e verificar que você consegue manter essa possibilidade de você compreender as regras do jogo, poder explicar as coisas, entender as coisas, e não precisar acreditar cegamente nelas, né? Você pode experimentar, você entende, você faz... Você tem o modelo, você faz previsões, as coisas funcionam, você entende, você valida aquilo para você mesmo, você tem um mapa, você percorre o caminho e é claro, a gente não tem obrigação de saber tudo, não temos como saber tudo, a nossa fagulha aí de consciência, centelha, como queira chamar, ela é uma pequena parte do todo e não temos condição de abranzer, provavelmente, jamais, tudo que está no todo, né? Mas, na fonte, como alguns chamam de criador ou de Deus, mas você não tem que acreditar nisso, você tem que perceber o que você é, perceber que você é parte disso e que você não tem que saber tudo, né? Você pode sempre saber mais, sempre crescer, sempre evoluir, isso pode ter caminhos racionais, como no caso com base científica e te dar um suporte para essa espiritualidade, não crente por devoção apenas, né? E sim, né? A gente sabe que existem alguns grandes avatars que trouxeram umas grandes mensagens que tem muito de positivo e que também tem muito de distorção por conta dos mecanismos de divulgação, né? Que foram usados ao longo dos milhares de anos que se passaram desde a existência deles. Agora, no entanto, você pode ter uma coisa muito mais raiz e pessoal sua, né? Reconhecendo e percebendo tudo isso, por outros caminhos, né? Que atendem à necessidade das pessoas que são mais racionais. Nada impede você de ter uma intuição também, né? As pessoas racionais todos têm o lado racional e intuitivo. Alguns têm um lado mais dominante que o outro, mas assim, em geral, para as profissões em geral que habitam o mundo hoje, a maioria tem muita conexão com o racional e essa ajuda ela vem bem porque são pessoas que se desligaram da forma tradicional de fazer as coisas muito por conta daquilo não fazer sentido para elas, né? É, exatamente isso. E aí que eu falo, né? Como você citou, a questão do paradigma clássico e do paradigma quântico, porque é algo que chama muito a minha atenção, porque todos nós fomos criados no paradigma clássico, né? Que é um paradigma muito útil, com certeza. Nós não estamos falando mal da física clássica e falando que ela não deve ser estudada, não é nada disso. A física clássica é muito útil, nós usamos até hoje continuaremos usando, claro, sempre. Mas, como compreensão do universo, ela é muito rasa, né? Isso é uma coisa que todos nós sentimos na nossa intuição, na nossa vivência. É claro que o mundo não é matéria, isso até, inclusive, não é só intuição, isso já é comprovado dentro da física quântica. Então, o paradigma clássico, ele nos limita extremamente, né? Nos limita, não explica vários fenômenos importantes do universo, como o doutor Francisco falou ontem, a comunicação quântica não local, né? Que as partículas se comunicam instantaneamente, nós temos esse tipo de informação disponível no universo. Então, é preciso que nós possamos nascer nesse novo universo da física quântica. Porque, e aí é o paradigma quântico, porque a nossa mente, ela atua, ela vai se relacionar, ela vai perceber do mundo, até os nossos próprios sentidos físicos, grosseiros, eles são contaminados pelo paradigma que a nossa mente atua, né? Então, você vai ver uma coisa, vai deixar de ver outra, você vai escutar uma coisa e não vai escutar outra, né? Então, o paradigma, ele é como um pano de fundo, que ele fica lá quietinho, silencioso, mas ele determina tudo, ele dá a direção, né? Como o Steve Covey fala, né? É como você subir uma escada, você quer subir uma escada, isso é uma escada daquelas que a gente usa em obra, né? Hoje, isso está muito na mídia, né? Todo mundo tem que correr atrás e tem que escalar muito rápido, mas em qual parede você vai colocar essa escada? Não vai ser um experto de subir escada, mas quando você sobe a escada, você encostou a escada na parede errada, né? Não tem nada de interessante lá. Então, o paradigma, ele é esse pano de fundo, que vai determinar tudo, que vai determinar a parede, né? Antes de sair correndo para subir a escada, é mais importante que a gente reflita bem em qual parede a gente vai apoiar essa escada, né? As pessoas, em geral, ouvem a palavra paradigma, e algumas entendem razoavelmente o que é de determinado ângulo, mas, assim, quem não está tendo uma vivência mais com metodologia científica, às vezes, isso não fica muito claro. e paradigma é um modelo de encarar a realidade que é aceito no momento em que todos usam. É uma alguma coisa que é muito útil enquanto ela é válida. Então, na época do Newton, ele criou o paradigma da física newtoniana, com as regras, com aquelas leis, percebeu que isso funcionava, ele podia fazer muitos cálculos, muitas previsões, inclusive de órbitas de planetas e tudo mais, e aí, então, aquilo foi ficando válido. o problema não é esse, isso não é problema, isso é normal, sempre existe alguma coisa que está por trás dando suporte para formas de pensar que a gente tem. Isso, o problema é que você vai deixando aquilo se enraizar de tal forma, ao longo da passagem dos anos, dezenas de anos e centenas de anos, no caso, a gente tem meio que 200 anos vivendo e respirando isso, com outras tentando entrar, mas não conseguindo totalmente ali, já não quer dizer que aquele original não vale, como o professor falou ontem, o paradigma original é válido para aqueles tipos de cálculos específicos, velocidade de carro, de trem, de avião, de planetas, é para esse tipo de coisa, ele continua sendo válido, não é que ele deixou de ser válido, aquelas regras descobertas, elas servem para aquelas coisas para quais elas foram propostas. Aí você descobre que tem coisas que não são explicáveis por aquele paradigma original, aquele método, aquele modelo. E aí você desenvolve uma nova teoria, um novo modelo, um novo paradigma que encontra um monte de resistência, como foi o caso do Einstein, ele foi motivo de chacota por vários anos, até que virou, quem fez chacota é que virou motivo de chacota, porque passou vergonha, mas eles trataram ele com indignidade, com indignidade, inclusive, falando besteira, rindo pelas costas. E assim, quem acha que está no paradigma, quem acha que está com a certeza da coisa, fica tirando o sábio, mas aquilo é insegurança, é medo também, é parte do comportamento do ser humano. Então ele tem aquela resistência natural. E aí, finalmente, quando se comprovou com algumas evidências que aquilo tinha validade, não quer dizer que o resto deixou de ser válido. Passou vergonha quem achou que aquilo era a palavra final, aquilo era uma palavra para um determinado aspecto que continua sendo útil. E a verdade, o tamanho da verdade descoberta se ampliou para um modelo que engloba o anterior e que, no seu modelo mais simplificado, ele se iguala, inclusive, àquele. Mas ele é mais amplo e cobre mais coisas. E, da mesma forma, este modelo também não cobre tudo. E está aí a física quântica para deixar o pessoal careca com a influência, porque eles tinham aquela ideia no modelo do Einstein de espaço-tempo como uma estrutura, como um suporte que dava sustentação a tudo, mas as coisas tinham que ser materiais. Ainda se baseava, tanto quanto o Newton, em as coisas serem materiais, ainda que existia, claro, uma equivalência entre energia e matéria e tudo mais, mas eles ainda ficam com aquela expectativa de que as coisas sejam materiais. E as coisas vão deixando de ser materiais porque a física quântica acaba informando a gente que só tratando aquilo como informação, aquilo funciona direito. Então, agora, eu quero que seja matéria ainda, as pessoas têm aquela crença, virou dogma, e querem que as coisas sejam materialistas e deterministas, mas eu lamento, as coisas são informação. E informação é outro patamar, é outro tratamento, isso não valida todas as coisas anteriores para as quais elas foram úteis e foram descobertas, tanto que geraram uma série de inovações tecnológicas, mas agora é fato que as coisas são informação. A matéria, o pequeno tijolinho de matéria não foi encontrado, não encontraram o bloquinho para o baianinho construir. A obra, a construção, falando assim no sentido de trabalho mesmo, e não existe isso. A questão é que a realidade é informação e se a gente vai construir uma realidade com informação, aí ela fica muito mais fácil de ser descrita pela física digital também. A física digital dá um suporte enorme para explicar uma série de coisas que, de outra forma, ficam bem difíceis de compreender. Mas, de novo, o paradigma é uma crença, no final das contas, porque ele era para ser apenas um modelo e ser usado como modelo. Eu sei que ele não é a realidade, ele é o mapa, é o modelo. Eu estou usando porque ele é útil e está me dando resultados. E quando chega um modelo melhor, eu troco, pego o modelo melhor e uso para aquelas coisas novas que aquele modelo traz. E não preciso descartar nenhum deles. Agora, quando eu transformo aquilo numa crença, num dogma, é aí que está o problema. E fica, no fundo, atrapalhando a vida de todos nós, porque a gente não percebe, mas como você disse no início, nós estamos mergulhados nesse paradigma. E a gente pensa a partir das coisas como sendo material. Não, mas eu estou tocando, eu estou sentindo, é material. Pois é. E só para complementar, nós temos que lembrar, como você disse, que o paradigma cartesiano, ele funcionou muito bem, resolveu muitos problemas, continua resolvendo, no século XIX, ainda hoje ele resolve, mas já não resolve tanta coisa, porque nós estamos no século XXI, dois séculos se passaram, e os desafios que nós temos hoje são, provavelmente, que eram inimagináveis no século XIX. Mas você falou, no século XIX eles lidavam com carroças, por exemplo. E as carroças andavam uns 20, 30 km por hora. E hoje a gente anda de carro. Os carros andam de 100 a 200 km por hora. Mas nessa faixa de velocidade, se você tiver um tema de trânsito, um acidente, e você tem a marca do pneu no chão e quiser fazer cálculos daquele ciência forense, para ver que velocidade que o sujeito estava quando ele brecou o caminho que ele percorreu, você pode perfeitamente usar o Newton e ele serve perfeitamente. Não vai incomodar ninguém. Ninguém vai precisar usar o Einstein para... Exatamente. Exatamente. Mas quando se trata dos problemas de sustentabilidade do planeta, porque hoje os problemas que nós enfrentamos hoje, eles nos exigem além das medidas práticas, eles nos exigem um salto quântico de consciência, eles nos exigem uma modificação interna também. Não adianta nós avançarmos muito na tecnologia e não avançarmos como seres humanos, porque senão o que vai acontecer? Nós vamos usar a tecnologia para nos autodestruirmos. que há pouco dizemos que estamos comendo, né? É, algo que já está acontecendo, né? Então, cadê a raça humana inteligente? Nós não somos seres inteligentes ou não? Que seres inteligentes são esses que se dizimam, né? Não sobra nada. Então, é muito complicado isso. Isso é uma crença, como você estava falando, essa questão da tecnologia, de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Pelo amor de Deus, gente, alguém ainda acredita nisso? Por favor, né? Nós tivemos aí já a tecnologia que possibilitou o cultivo dos transgênicos, né? Todo mundo achou ótimo, ah, que bom, agora vamos poder produzir alimentos mais baratos e não foi nada disso, né? E acabou que essa tecnologia, como sempre, vai servir apenas a uma pequena, pequeniníssima parcela que enriquece com isso e visa o lucro e hoje nós temos que viver por aí tentando sobreviver à indústria alimentícia. Então, não adianta, tecnologia sem evolução moral, evolução espiritual, evolução como ser humano vai nos destruir. Então, o paradigma quântico, ele traz essa visão mais ampla, né? Que vai nos conectar à nossa evolução interior, porque o paradigma quântico, ele não te deixa mais na zona de conforto, né? ele vai te dar um pontapé para fora da zona de conforto, porque ele vai mostrar que nós somos co-criadores da realidade, que o observador, ele está influenciando o tempo inteiro a experiência de realidade que ele vive e que ele achava pela física clássica que era algo externo, separado dele, independente, então é essa crença, esse paradigma que precisa ser ultrapassado de uma vez por todas, né? E aí, como é que fica isso na linguagem do Tom Canto? Olha, eu acho que esse é o principal benefício dessa visão, ok? Porque você sabe, e eu repito bastante aqui no canal sempre, aliás, em todas as postagens que eu faço, eu ponho um texto de suporte, explicativo, expandindo um pouco a postagem que em geral é uma frase curta, e eu adiciono sempre no final uma que é para não esquecer mesmo, né? Consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Então, quando eu estou falando consciência, eu não estou falando daquela definição de dicionário de consciência, aquela que dói quando você faz algo errado. Não, você tem essa sensação de, vamos dizer, de incômodo por perceber que está fazendo algo errado e mesmo assim está fazendo, é na consciência, porque você está consciente. Mas isso não é a consciência, isso é uma questão muito limitada, né? Consciência é tudo o que você é, é onde você percebe tudo, né? Se você observar, tudo é reconstruído dentro de forma consciente, a gente não vê nada diretamente, não ouve nada diretamente. Então, tudo o que a gente percebe, percebe na consciência. E pelo ponto de vista de MyBritol, consciência é o que existe. Existe a fonte, que é uma consciência que começou primordial, vazia, do zero, evoluiu, cresceu para ser a fonte de tudo que a gente percebe do lado de fora, aparentemente do lado de fora, que não tem uma existência real, é informação e interpretação da informação, mas essa consciência nos ajuda gerando um ambiente, o cenário da peça de teatro, o cenário do filme, coordenando as ações de cada um e gerando um cenário coerente com as ações de cada um de nós. E nós cocriamos esta realidade, literalmente, com as nossas escolhas, com as nossas intenções, nós vamos populando isso aqui com a ação e dando direção para os nossos personagens e a consciência, interagindo com a consciência, e a consciência vai coordenando isso e vai mostrando um cenário exatamente como em um filme com frames subsequentes e só que frames 3D, que a gente percebe como tridimensional, como estando imersos, é uma realidade imersiva, mas é uma interação e ela constrói isso com informação e esse é um valor crítico da física quântica porque ela mostra que até as partículas são informação e se tudo mais supostamente é composto das partículas, tudo é informação. então a materialidade é uma ilusão através das sensações programadas por essas regras de interação das percepções. A gente toca alguma coisa, o campo suposto das partículas estão tocando um campo tocando o outro e nada está efetivamente tocando nada e a gente tem a sensação de ser material, de ser opaco, de ser desta cor, de ser daquela cor, mas nós somos consciência e jamais deixamos o ambiente natural nosso que é da fonte. A fonte é consciência, ela permite que a gente se individue, então a gente passa a se perceber como um indivíduo e a poder usar um pensamento, usar uma sensação, usar um sentimento, experimentar um avatar a partir desse centro de consciência que a gente é, mas a gente está conectado, a gente está lado a lado, ombro a ombro com todas as outras consciências, mergulhados na fonte e conectados nesse canal de TV que mostra esta realidade através do que parece ser um avatar e a gente está recebendo esse sinal e interpretando, decifrando e interpretando como sendo esta realidade, mas assim, não poderíamos ser mais, em essência, iguais. Não existe cor, não existe forma, não existe sexo, não existe nada, a consciência, ela é consciência, ela não tem forma, se ela não tem forma, se o sexo é determinado pela forma e pela função, acabou-se, por exemplo, e a raça, idem, então assim, toda a questão do que você estava comentando, essa questão de evolução, de crescimento, da gente, de maturidade do ser humano, através desse caminho que a gente está propondo aqui, ele fica muito transparente, quer dizer, você é totalmente absurdo, besteira, por qualquer ângulo que você olhe, se você considera que somos todos consciência, então, você está, literalmente, como disse, eu acho que o Henrique, não sei se foi de manhã ou ontem à noite, você está dando um tiro no pé e está prejudicando a você mesmo, você é como uma célula ou um dedo ou uma mão tentando prejudicar a outra, não faz o menor sentido ou dizendo que a outra mão é feia, é torta, é de outra cor, sei lá, você nem está vendo a sua própria forma e está vendo que é igualzinho, só é espelhado, não faz sentido, então, em essência, somos a mesma coisa, no que nós nos diferenciamos? Enquanto estamos nesse processo de evolução, à medida que vamos avançando e crescendo, vamos ficando cada vez, provavelmente, mais parecidos, porque vamos aprendendo de tudo um pouco que precisa ser aprendido, mas, quanto, vamos dizer, mais ignorantes somos, mais vazios somos, desde que começamos vazio e começamos a preencher tudo isso com experiência, os nossos caminhos de experiência foram diferentes, são 8 bilhões de habitantes no planeta nesse momento, tem um, tem uma vida exatamente igual e muito menos se você considerar que tiveram outras vidas anteriores, então, são caminhos totalmente diferentes, experiências diferentes, levando para um aprendizado que vai na direção do amor, aquilo que a gente comentou ontem também, estamos indo do caos, na direção do amor, na direção da ordem, na direção do, de fazer sentido, de nos preocuparmos, cuidarmos do outro, no bom sentido, amor verdadeiro, porque o outro somos nós, inclusive, como é que a gente aprende sobre nós? Observando, na nossa realidade, na nossa volta, e vendo os outros como espelha, porque tudo que a gente vê no outro é algum aspecto nosso, inclusive, então estamos todos aqui interagindo para aprender e cada um dos outros é um professor à medida que é esse espelho para a gente observar coisas que estão em nós e que às vezes a gente recusa, os piores casos são aqueles que a gente joga para baixo do tapete para o inconsciente, recusa, não reconhece e ainda fica com raiva porque o outro está trazendo aquilo à tona, mas tudo que a gente vê no outro está em nós, nós temos de tudo, podemos ter avançado, experimentado e compreendido isso ou estamos em estados mais brutos e não percebemos o quanto que isso nos incomoda justo por essa ignorância de achar e querer dizer que o outro não sabe o que é certo, não sabe o que é bom, eu é que sei, eu que vou ensinar, tem que ser do jeito que eu quero e assim, quanto maior o nosso estado de ignorar a realidade das coisas, mais difícil é e mais esse tema de conflito da situação mundial porque a evolução é um tema individual, pessoal, cada um vai crescer e compreender mais e ser mais tolerante, mais amoroso à medida que evolui e cada um está fazendo o seu caminho e infelizmente o que a gente percebe do mundo é que infelizmente na média a gente gostaria que todos estivessem um pouquinho melhor para a gente não estar fazendo o tipo de besteira que ainda está fazendo, mas se estamos fazendo é porque é necessário para que aprendamos, então não é que esteja infelizmente o mundo tem o que ele mesmo cria porque ele mesmo precisa e isso é uma questão que a realidade é interativa, ela não é não é uma realidade individual onde eu vivo sozinho e todos os outros são figurantes, não, todos os outros são eu que estão lá experimentando essa oportunidade de crescimento e fazendo os, não são erros, mas fazendo as escolhas, a gente, a minha esposa estava comentando comigo sobre isso, que às vezes eu comento, eu chamei em algum momento de erro, é que a gente sempre classifica as coisas, uma escolha que eu fiz podia ser melhor ou pior, ou boa ou ruim, ou errada, mas não tem erro, são escolhas, e aí nós vamos ter processos e consequências, e eu vou aprender algo com ela, então toda escolha, quer eu taxe ela de boa ou não, de correta ou errada, não existe, existem escolhas, o que acontece é o seguinte, é que algumas escolhas causam mais dor e mais sofrimento para as pessoas pessoalmente e às vezes para o grupo, inclusive escolhas importantes como países, como estados, tem um impacto às vezes maior, mas assim, não existe propriamente um erro, existe a infelicidade de que não estamos mais iluminados para tomar decisões que levem a coisas menos sofridas, desculpe, acabei me esticando mais, mas o assunto está ótimo, não, está excelente, não esticou muito não, mas essa questão da escolha é um ponto crucial na teoria quântica, porque quando nós nos vemos como co-construtores, nós passamos a ter essa responsabilidade das escolhas e como você disse, tanto faz a escolha ser tomada lucidamente ou pelo condicionamento, o retorno vem do mesmo jeito, então a gente deixa, trabalha muito esse ponto de das infinitas possibilidades, porque nós temos uma tendência a colapsar sempre a mesma realidade, então a pessoa vai falar, esse negócio de física quântica eu não acredito não, porque fala que a gente é construtor, a minha realidade só tem coisa que eu não gosto, como é que sou eu que estou co-construindo isso? Pois é, mas a notícia inesperada é você que está co-construindo, porque é esse que é o problema, a gente faz as escolhas no piloto automático, a gente faz no condicionamento, a gente não tem lucidez para fazer, nós dirigimos a nossa vida sem dirigir, nós dirigimos sendo dirigidos pelo carma, pelo condicionamento, pelo hábito, então o primeiro ponto é tomarmos consciência disso, porque daí nós vamos poder mudar. Só comentando rapidamente, a situação que você descreveu, eu costumo chamar uma expressão antiga, que é você não está dirigindo, você está com o carro na banquela, você largou, sabe como é, você está com o carro engatado e está efetivamente gerenciando ali a velocidade e aí você põe na banguela e larga, deixa ver o que acontece, está na descida e você larga para ver, aí acontece qualquer coisa, e assim, as escolhas foram tomadas, o fato de você largar sem participar, não quer dizer que você está livre das consequências, as consequências vão estar lá, quer a sua escolha seja consciente ou inconsciente, só que se você está consciente, você está compreendendo melhor o processo, sabe da sua participação, da sua responsabilidade, como foi dito ontem também pelo Henrique de manhã, não existe culpa, culpa é a maior, quer dizer, claro que existe a sensação de ser culpado, eu me sinto culpado, mas isso é péssimo, porque não leva ninguém a lugar nenhum, não ajuda em nada, é muito mais. Você falou, eu me sinto culpado, então a culpa ela já vem dentro dessa delusão da solidez do ego, do avatar, né? A culpa é algo que assim, que ela carrega um negócio pesado e que você se sente culpado, você busca fazer coisas em perjuízo próprio, porque você precisa se castigar para se liberar da culpa, então assim, é um negócio, é um ciclo vicioso, terrível, e não é o caso, a gente não está falando coisas para deixar a pessoa mais pesada, é para deixar a pessoa mais empoderada, porque você é responsável, você estando consciente, isso é um tema também, em determinado grau de inconsciência, quando a pessoa começa a perceber que ela pode ter esse grau de consciência aonde ela é responsável, ela meio que às vezes recrudece e foge disso, porque ela quer continuar na panguela, culpando os outros, culpando Deus, culpando o mundo. Essa responsabilidade ela é libertadora, é uma responsabilidade libertadora, pode falar, mas... Não, 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 é libertadora, mas ela existe maturidade, e você como criança é mais fácil você reclamar, não é no fato de ser criança fisicamente, mas você está, vamos dizer, num grau... Mas emocionalmente, nós nos prendemos nessa criança, né? É. Então... E isso não ajuda, o fato de você começar a assumir o controle... Aliás, eu estou falando isso e me lembrei do nome do filme do Free Guy, né? Em português, eles gostam de mudar, e como Free Guy era um nome muito marcante, eles adicionaram a pênis, Free Guy, assumindo o controle. Eu não sei se você teve a chance de assistir, mas é um filme fantástico, porque se você for mais fundo do que a camada de aventura e diversão, ele fala de iluminação, de expansão. E o que ele está fazendo? Assumindo o controle, completando a frase do nome do filme, da própria vida. Porque ele vivia como um personagem na banguela, no automático, era um personagem computadorizado, um non-player character, ele fazia parte para preencher o cenário, mas com uma base de inteligência artificial na programação. E ele interagindo com os jogadores de verdade que estavam lá participando do jogo, aqueles jogos de rede, em que muitos jogadores do mundo inteiro vão entrando e jogando ali, ele era parte do cenário da cidade, mas ele foi evoluindo e despertou, despertou, ele teve uma iluminação, percebeu que a realidade era maior do que ele imaginava, que existia outra realidade que gerava aquela, e resolveu assumir o controle da própria vida. e veja, é uma metáfora, é praticamente um tapa na cara, quer dizer, só falta a gente criar uma inteligência artificial, botar ela dentro de um videogame e ela ainda acordar antes de nós mesmos que estamos no nosso corpo de videogame. É um tapa na cara. Tudo naquele filme, cada frase que é dita ali, ela tem uma verdade profunda por trás. O que é verdade para mim? Porque ele começa no primeiro momento que ele descobre, ele fala, que droga, eu não sou nada, eu não existo. ele está falando com um amigo dele que também é um personagem lá. E aí o amigo dele fala, não, o que você está falando? Isso é real, é real essa amizade que nós temos, esse contato, essa interação, isso é super real para mim, como pode não ser real para você? O que importa de onde essa realidade veio e o que ela foi feita é outro tapa na cara, aquela conversa com o amigo, assim, a cada virada que você dá no filme é um tapa na cara, se você tiver a pressão. Então, Mário, eu vou te pedir depois que terminar a live, o Mário vai escrever lá nos comentários o nome, tá, Mário? Tem um monte de gente perguntando aqui, assim que terminar, eu vou compartilhar a publicação com ele e daí ele escreve lá direitinho o nome para a gente assistir. Porque é legal assistir com esse toque que você deu, porque às vezes a pessoa assiste e nem percebe, né, está assim e tal. então, quando, ah, então, estou perguntando aqui qual é a plataforma, você sabe se é na Netflix, onde que tem? Não, não está na Netflix, não, eu acho que é uma, eu não vou lembrar o nome agora, é algum tipo de diária, é alguma subsidiária da Disney Plus, alguma coisa assim, mas eu vou verificar porque alguém já me respondeu isso, porque eu também não sei onde está, eu assisti no cinema ainda, eu acredito, se não me engano, e teve na Disney Plus e agora está em uma das afiliadas da Disney Plus lá, mas eu falei, mas assim, tem muitos caminhos, tem muita gente que vê e acaba achando até versão... É, pesquisando na internet, né, às vezes acho até em lugar que a gente não sabe, né, mas que bacana. Mas assim, vale a pena olhar com outros olhos, é como você disse, você, senão você pode passar por ele com uma diversão um pouquinho da sessão da tarde. não perceber até mais. Não, ele é divertido, ele é uma coisa leve para assistir, mas se você tiver com outros olhos, você vai ver essa questão do despertar, de como ele funciona e na verdade ele está descrevendo a nossa situação, quer dizer, nós somos consciências, ou seja, ele chama de inteligência artificial que está despertando e percebendo que são consciências e que não são aquele corpinho que está jogando ali, e aquele corpinho lindo que está jogando ali. E você está percebendo então que a realidade é maior, que você está, é uma coisa que, né, aquela frente de realidade que você está vendo ali como imagem, ela está, ela está sendo uma oportunidade de despertar para você, de crescimento para você. e é isso que está sendo também ali no filme. E assim, as metáforas são imensas, imensas e muito útil, né, porque nos leva a refletir sobre a nossa própria vida, o nosso próprio papel e a nossa própria possibilidade de despertar, né, sair daquele marasmo, sair da banguela, né, deixar que os outros façam as escolhas no automático por nós, né. Isso aí. Mário, já estamos chegando nos últimos minutos da live, nossa, passa muito rápido, né, esse bate-papo sempre super gostoso com você, a conversa flui e quando a gente vê lá se foi uma hora de live, é muito rápido, né. Mas, que bom, eu acho que deu para a gente trabalhar um pouquinho, né, o tema que a gente se propôs, que é a questão da consciência na física quântica. Isso é claro que na física quântica ainda existe controvérsias, né, os físicos que ainda estão presos no paradigma do materialismo científico, não gostam dessa abordagem da consciência, mas eles gostar ou não gostar também é problema deles, né, porque a física, a física quântica, ela só vai fazer sentido, ela só vai sair dos paradoxos quando nós introduzimos a consciência, não tem como mais deixar a consciência de lado. E o próprio meio acadêmico está se abrindo para isso, aos poucos. Então, é porque eles estão vendo, porque aí eles falam, ah, não, essa coisa de consciência não tem nada a ver, ah, então, o que que causa o colapso da onda? Não, isso a gente não sabe, mas... Você sabe que o mais curioso é que o pessoal que começou a falar sobre física digital e propor a solução digital, né, a solução da simulação, porque ela consegue explicar com facilidade entrelaçamento, dupla fenda, tudo isso, porque tudo isso é uma questão de programação. e você, quando está trabalhando com partículas, você está chegando no limite da definição da tela da realidade, né, e, então, assim, as metáforas fluem muito fácil. Só tem um problema, né, porque os físicos formais financiados pelas universidades e tudo mais, eles têm a limitação dos financiamentos que são materialistas. Exatamente. E essa pressão não sai. E ele, para poder conversar sobre isso e não esbarrar em outras coisas que acabem ejetando ele da universidade, ele, é muito curioso que o paper do cara, ele fala assim, ele descreve tudo que, então, existe, se a realidade é uma simulação, é criada digitalmente, não quer dizer que ela não é real, quer dizer que ela é criada através de informação. Então, é como se fosse um videogame, é uma forma de interpretar, e a gente sabe que um videogame, uma simulação, ela roda dentro de um computador, dentro de um processador, e a gente sabe que quem opera o processador e o computador que roda essa simulação, não pode estar dentro da própria simulação. E aí, o cara, bom, tá bom, então está onde? E para ele evitar o problema, ele diz que, então, vamos aqui, não sabemos onde é que esse computador está, mas esse computador nós vamos dizer que ele está no outro. Por hora, é o nome que nós vamos dar, e ele trata o paper inteiro, que é isso, e ele começa a trazer as evidências de porquê que é assim, porquê que é assado, e ele fala do outro, para não entrar em discussão e não dar margem à discussão, exatamente o que a gente está falando da consciência. A consciência é fundamental, óbvio, se tudo está funcionando dentro da consciência e é criado por informação, e a informação flui dentro da consciência, como é que a consciência não vai interferir no efeito da dupla fenda? É lógico, meu Deus, né? Então, é por isso que eu estou falando, a física só se resolve dentro do paradigma da consciência, não tem, não adianta. Então, aos poucos, isso está entrando para o meio acadêmico, e a gente tem que ter sempre esse desconfiômetro, como você falou. Na questão da saúde, por exemplo, qual o grande laboratório, qual o grande investidor que vai bancar uma pesquisa que não seja para ele ter um retorno financeiro? Não existe, né? Então, a pessoa vai botar um dinheirão lá numa pesquisa para a gente descobrir que nós somos uma fonte de poder, que nós construímos a nossa realidade, que nós não precisamos ficar consumindo, que nós... Quem que vai investir nisso? Ninguém, gente. Ninguém vai botar dinheiro para dar esse resultado para a gente. Isso é cada um que tem que fazer o seu caminho, né? Os interesses são egoístas, né? Quer dizer, as pessoas que estão no poder, em geral, têm um ego gigante, o interesse dele é financeiro, ele não percebe essa realidade como nada mais profundo, não percebe você como igual, percebe você como objeto de exploração, e ele vai atrás do ganho financeiro dele e ele está interessado na sua saúde. Totalmente. Ele está interessado na sua saúde, ele está interessado no remédio que ele pode vender para a sua doença. É, lógico. Então, gente, mas, Mário, é isso, muito obrigada. Vamos convidar o pessoal, lembrar mais uma vez que em junho, 16, 17, 18 de junho, nós vamos estar oferecendo um encontro presencial para um grupo pequeno para que nós possamos interagir. Vai ter três coffee breaks incluídos para a gente poder, enfim, tomar o nosso café quântico todos juntos. E vai ser um encontro que vai ter um misto de palestra, de workshop, de interação. então, num lugar maravilhoso, um hotel delicioso aqui em Volta Redonda, próximo ao Rio de Janeiro. Tá bom, gente? A partir de segunda-feira é que os ingressos começarão a ser vendidos. Mas vocês podem pedir informações aí nos comentários que a gente já vai já vai conversando com vocês. Tá bom? Os ingressos estão a venda no Simple a partir de segunda-feira, mas a página já está com as descritivas, com as informações que possam ser úteis para quem se interessa. A página já está lá, está online, no Simple, e a gente pode entrar lá pelos nossos links aí nos stories, no destaques, na bio, como é que chama? Naqueles links que tem no perfil, né? Eu coloquei botão lá por sugestão da Eliane, lembrei de colocar um botão, então no meu link você cai lá em vários botões que tem informações do site e a primeira delas lá é o link puro, Simple, que facilita o seu caminho para dar uma olhada lá para ver se interessa para você participar, interagir com a gente. Nós vamos estar respondendo a questão de todos vocês que fizerem. Justamente a ideia é um evento pequeno, não é para uma grande quantidade de pessoas, a interação vai ser grande, sessões de perguntas e respostas, nós vamos estar disponíveis nos intervalos também, então vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Essa interação de energia no pessoal ela é substituída, né? A gente pode passar muita coisa à distância, mas assim, essa interação que acaba fluindo nesses eventos, eu citei, acho que ontem também, eu tive o evento, dois eventos com a May, um evento com o Tom e assim, é um negócio maravilhoso. o foco do evento, o objetivo do evento de expansão, de crescimento, de clarificação, de crescimento, de objetivo, essa oportunidade de compreender melhor o funcionamento da realidade, tem muita energia fluindo, positiva para lá. Muita energia. Acelera muito, né, Mário? Porque as mentes todas se conectam ali, é algo maravilhoso, né? No nível mais profundo que nós não percebemos da nossa consciência, nós estamos ali assimilando um monte de coisa que depois a gente só vai ver as fichas caindo, né? Assim a gente espera que vocês sejam muito beneficiados. Então, é isso, gente. Muito obrigada, obrigada, Mário. Amanhã às 19h mesmo, estou aqui de novo com o Henrique, que também vai estar lá no encontro presencial com a gente. E amanhã nós vamos estar falando da física quântica e a homeostase quântica informacional. E eu, às 15h, também vou ter um bate-papo então com a Rebeca, quem quiser dar uma acompanhada, uma coisa não atrapalha a outra. Vamos trocar uma ideia sobre as ideias de Maia Bigito. A Rebeca é uma pessoa bem legal, vai ser interessante também. Então, continue conosco na maratona. É isso aí, gente. Uma boa Páscoa, até amanhã. beijo para vocês, gratidão, quem estava aqui com a gente, gratidão, Mário, tudo de bom, gente. Beijo. e aí, e aí, Obrigado.